O novo coronavírus sobrecarrega não somente a saúde pública, como também a economia dos estados. Hoje vamos falar do setor de produtos importados, que sofre com atrasos e os defeitos da alta do dólar durante a pandemia. A Covid-19 desencadeou uma crise global. O novo coronavírus não é apenas um problema de saúde pública, implica diretamente na economia. Em meio à pandemia, o dólar já chegou a R$ 5,70. Não sai da casa dos R$ 5,00 desde que o novo coronavírus se instalou de vez no país. Com a moeda americana nas alturas, eleva-se também o valor de produtos nos supermercados e até na padaria, já que o trigo usado na fabricação dos pães é importado. Mas o setor mais afetado é o de eletrônicos, já que os produtos contam com peças importadas da China, país de onde surgiu o novo coronavírus. Quase 120 dias após o início da pandemia, os empresários que dependem de importações só somam prejuízos. O Samuel Barbosa é proprietário de uma loja que vende produtos eletrônicos no centro de Teresina e faz compras de produtos asiáticos. Ele está com vários produtos atrasados, mas entende os motivos disso acontecer. Todas as nossas importações estão atrasadas, principalmente de celular. Existe uma exceção para produtos de remédios, equipamentos de saúde, esse daí tem uma exceção. Mas, infelizmente, todas as outras importações dos produtos estão com atraso. Não é que eles não estão enviando normalmente, eles estão demorando para poder postar a sua encomenda. Infelizmente, devido a restrições de entrada de produtos em alguns países, está muito difícil encontrar aviões para poder formar uma carga. Então, consequentemente, está demorando um pouquinho mais para nossas encomendas chegarem no Brasil. A Daniela Braga tem uma loja de celulares na avenida principal do Diceu há dois anos. Teve problemas para receber as encomendas norte-americanas. Eles me deram vários prazos, os prazos atrasavam. Cheguei a conseguir contato com eles, eles me davam mais prazo. E foi nisso, mês de abril está em feriado, agora é em maio feriado. E só vai adiando, adiando, adiando para chegar o produto. Eu sei que está tendo muito atraso, problemas por causa do Covid, né? Então, não seria uma reclamação minha por causa do atraso. Até porque eles avisam que poderia atrasar. Só que a questão é que eles só iam dando prazo, 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 prazo. Nunca chegava, então a gente tem que reclamar de novo. E pra minha encomenda sair para a transportadora, pra encomenda ir pra a transportadora, eu tive que reclamar quando acabou o prazo da entrega. Diante de todo este cenário de crise, as projeções para este ano e o próximo são preocupantes. O coordenador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada para Assuntos Internacionais, Fernando Ribeiro, avalia os diferentes cenários projetados pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio. As exportações devem voltar a crescer em 2021, pra cima de 200 bilhões, podendo chegar até 230 bilhões, a depender do cenário. E as importações crescerão para algo entre 154 e 168 bilhões de dólares.